Olha, estás nominada. Quem é que lhe fez esse cabelinho? Tudo falseado. É uma fraude. Aquilo saiu sempre tudo de improviso ou tu já levavas algumas na manga? Sim, é improviso. É um misto de um outono que não chegou com o design de Almirante Reis. A graça que aquilo eventualmente possa ter é que as pessoas confrontadas com um louco que lhes diz tudo na cara não se chateiam e não se ofendem. Preparam-me o seu banhão! Mas há lá um momento ou outro em que tu ficas um bocadinho desarmado que é quando te fazem elogios. Quando dizem coisas bonitas a teu respeito tu ficas ali e perdes um bocadinho a vontade de já não posso explicaçar esta pessoa. Você é tão elegante que é. Muito obrigado. É da idade. Não é não. É do grande ator e do grande senhor que é. Muito obrigado. Há uma fraqueza no momento. Nós, por princípio, não entrevistamos malucos. E, portanto, gente que tece elogios está percebida. Cinco para a meia-noite, RTPU, anda cá. Não faças isso. Vais-te arrepender. Como é que te sentes a acordar contigo próprio? Esta senhora não me deixa. Olha que espardalhou-se. Quem era aquela senhora que andava a passadeira vermelha? Coitada. Então era uma rapariga que estava a fazer produção e estavam-lhe a dizer nos ouvidos mete-os para dentro, mete-os para dentro. Aquilo é como as mangas do gado, não é? Gravaste isto. Tu tens isto, não tem? Que bom. E a que soube o beijo com a Lili Canessa? Vai, vê-lá, o que é que vais dizer? É um misto de louva-a-deus com a mesma. Já não é o primeiro. É um clássico, já. Tu, solamente tu. Eu e a Lili sempre nos vemos e podemos. No mínimo, beijamos-nos. Só para vos dizer que estão espetaculares. Ricardo, estás lindo. Meu caro, como está? E tu, no final, entras em direto, não é? E mesmo assim, o Ricardo Pereira não perdeu o seu sorriso. Beijinho. Cinco para a meia-noite, RTP. Eu tenho uma relação muito bonita com o Ricardo. Fizemos para a RTP a nossa primeira novela. Fazíamos de irmãos. E, portanto, eu até lhe posso interromper uma emissão em direto que se fosse os Oscars eu já tinha levado um tiro. Teve uma saída limpa? Muito limpa. Olha, achas que isto foi uma saída limpa? Não, isto não é uma saída. Isto é um interregno, é um intervalo. Voltamos em breve.